Bom dia, galera. Tamo aqui na... A manhinha tá na minha casa aqui, ó. É que eu vou lhe fazer as coisas, eu gosto. Manhinha, manhinha, dá um valor pra galerinha. Eu não sei que é nada. Manhinha, dá um valor. Rapaz, que perfeito, rapaz. Olha aí, galerinha, o que a manhinha fez pra gente comer. Peixe assado. Tamo aqui. Vinagrete. Tamo aqui na casa aqui de praia. Na casa de praia. Vamos mandar pra galerinha aí também. Na casa da tua mulher, Júnior. Na casa de praia, ó. Sabe o que eu disse pra ele, Marinal? Eu disse pra Júnior que o marido e o mulher é uma carne só. Quando ele se une com o mulher... Tamo aqui. Tamo aqui. Tamo aqui assado. Tamo aqui assado.